Olá, alunos! De volta para mais uma questão de informática. Vamos à leitura da questão, como sempre, com relação às ações que podem ser realizadas no Microsoft Office 2010. Não é permitido numerar as páginas de cada sessão de um documento do Word separadamente, pois uma vez definida a numeração de páginas na primeira sessão, ela continuará automaticamente nas sessões seguintes. Observa o que a questão disse, que não é possível, que não é permitido numerar as páginas de cada sessão de um documento do Word separadamente. Primeiro, vamos entender, abrindo aqui o meu Word, o que seria a ideia de uma sessão. Quando você começa a digitar um determinado documento do Word, como é o meu caso aqui, observa as várias páginas com várias palavras digitadas, A princípio, o Word apresenta apenas uma sessão. Isso quer dizer que as diversas páginas do meu documento, página 1, 2, 3, 4, 5, 7, assim sucessivamente, pertencem à mesma sessão. Nesse caso, a sessão 1, que é como inicia o documento do Word. Mas nós podemos dividir um documento do Word em várias sessões. E cada sessão de um documento do Word pode ter a sua própria numeração de página, independente da outra sessão. Embora a gente possa criar também várias sessões, e uma sessão dar continuidade à numeração de página em relação à sessão anterior. Mas vamos mostrar tudo isso na prática. Acompanha comigo. Se simplesmente eu tenho o meu documento aqui, todo ele, da página 1, observa, e eu estou descendo a rolagem até a página 12 do meu documento aqui embaixo, todas essas páginas estão na mesma sessão, na sessão 1. Se agora eu clicar na guia Inserir do Word 2010, e escolher a opção Números de Página, aqui dentro do grupo Cabeçalho Rodapé, observa, vou clicar onde diz Número de Página, e vou escolher colocar a numeração de página no início da página. Vamos escolher aqui um padrão qualquer de numeração. Observa como ficou o meu documento olhando a imagem. A página 1 está numerada como 1, a 2 como 2, a 3 como 3, a 4 como 4, e assim sucessivamente até, deixa eu botar a rolagem aqui, a última página do meu documento, que é a página 12. Portanto, todas as páginas do meu documento estão numeradas com um padrão só. Página 1 como 1, a 12 lá no final como 12, quer dizer, um padrão só. Eu posso agora, se eu desejar, é claro, dividir esse documento em mais de uma sessão, porque, por enquanto, o padrão é estar em uma sessão. Eu poderia, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa página 5. Observa, estou na página 5, e eu posso ir no final dessa página 5, e é o que eu vou fazer, e pedir para inserir uma quebra de sessão próxima página. E aí, eu vou estar criando uma nova sessão a partir da próxima página, que é a página 6. Como é que eu faço para criar uma quebra de sessão, para dividir o meu documento, nesse caso, em duas sessões? Então, vamos imaginar, estou lá no final da página 5, cliquei na guia Layout da página aqui do meu Word 2010, isso pode ser feito também em outras versões do Word, tanto, se você tem o Word 2007, o Word 2013, pode fazer isso tranquilamente. clica na guia Layout da página, nessa guia, você vai encontrar um botão chamado Quebras, eu vou clicar no botão Quebras, e aqui embaixo tem as quebras de sessão, como quebra de sessão próxima página, contínuo, página par e página ímpar. Eu vou escolher quebra de sessão próxima página. Então, observa, se eu estou com uma sessão só no documento do Word, e agora eu cliquei no final da página 5, e eu vou pedir quebra de sessão na próxima página, isso quer dizer que a partir da página 6, que é a próxima página, eu terei a sessão 2, e aí o meu documento vai ficar com duas sessões, uma sessão da página 1 até a 5, e uma outra sessão da página 6 até o final do documento. Vamos fazer isso, então, quebra de sessão, observa a próxima página, cliquei. Agora, eu sei que a partir dessa página 6, é a sessão 2 do meu documento, e aqui, onde eu tenho a minha página 5, é a sessão 1. Então, a sessão 1 dá 1 até a 5, e a sessão 2, eu já sei agora que é da página 6 em diante. Ok, agora o que eu vou fazer? Por enquanto, ele está continuando a numeração da sessão anterior. A sessão anterior é a página 1, 2, 3, 4, 5, e a sessão 2 deu continuidade, está dando continuidade à numeração. Mas eu não quero isso, eu queria fazer nessa sessão 2, que ele numerasse de novo, a partir da página 1, 2, 3, 4, 5, mas iniciando página 1, essa página 1 da sessão 2. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso para mudar o padrão de numeração? Nós vamos novamente clicar lá na guia inserir, novamente vamos clicar aqui onde diz número de página, e ali onde tem a opção formatar números de página, eu vou clicar. Quando eu clico em formatar números de página, observa uma opção que aparece aqui, diz assim, numeração de página, continuar da sessão anterior. Se eu deixar assim, é o que está agora, quer dizer, a sessão 1 contou até a página 5, e a sessão 2 continua a numeração, sendo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eu não quero continuar a numeração da sessão anterior, eu quero que quando ele inicie essa nova sessão 2, comece de novo a numerar a página 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou clicar aqui onde diz iniciar em, e vou marcar 1, e vamos confirmar. Olha como é que ficou agora o meu documento, acompanha. Eu vou lá na sessão 1, lá na página 1 do meu documento, percebe? A página 1 está numerada como 1, vamos descendo, a página 2 como 2, a 3 como 3, a 4 como 4, a 5 como 5. Aí é a sessão 1. Agora, na próxima página, já é a sessão 2, que antes estava numerada como 6. Observa na próxima página, observa ali, 1 de novo. Por que agora ficou 1, onde antes estava 6? Porque agora eu pedi a numeração de página, iniciando de 1, nesta sessão. Então, como é uma nova sessão, essa nova sessão agora tem um outro padrão de numeração próprio para ele. Então, quer dizer que no mesmo documento, eu tenho uma parte do documento numerado de 1 à página 5, e outra parte do documento, que é a sessão 2, começou de novo a numeração, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, 6 e assim sucessivamente. Com isso, eu consegui criar numerações separadas dentro do mesmo documento do Word, criando quebras de sessão. Porque quando tu cria quebras de sessão no Word, cada sessão pode ter as suas próprias configurações de página, como, por exemplo, pode ter as suas próprias numerações. Voltando à questão, ele dizia, observa comigo atentamente, com relação às ações que podem ser realizadas no Microsoft Office 2010, não é permitido numerar as páginas de cada sessão de um documento do Word separadamente. É possível sim, acabamos de realizar, e ele está dizendo que não, não é possível, não é permitido numerar as páginas de cada sessão de um documento do Word separadamente. E é possível. Então, já vou marcar como errado essa questão, porque nós acabamos de fazer isso, nós numeramos separadamente cada sessão de um documento do Word. Ele, inclusive, depois disso, pois uma vez definida a numeração de páginas na primeira sessão, ela continuará automaticamente nas sessões seguintes. A princípio, sim, quando tu quebra uma sessão, mesmo que tu crie uma nova sessão, ele continua a numeração, mas tu pode configurar separadamente, como a gente realizou aí na prática do Word. Então, errado essa questão, porque podemos criar diferentes padrões de numeração para cada sessão de um documento do Word. Bem legal essa questão. Até a próxima. Não esquece, se gostou do nosso vídeo da questão, marca gostei, e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho